Tô feiozinho agora, tá bom. Vou puxar, tá? Tá, meu bem. Puxa com carinho. Como se você me amasse. Tá. Peraí, tá? Tem que pegar bem a cera. Eita! Olha isso! Que maravilha! Doeu, amor? Você não quer pescar, meu bem? Não vale a pena? Não doeu nada. Eu nunca entendi. Deixa eu ver como é que ficou. Olha aí. Que legal. Tá vendo? Tá vendo? Eu sou homem. Sou macho. Pescado é um macho. Não doeu nada, Rosa. Viu que não dói nada? Não dói não. Mas tá uma poeira aqui. Agora você vai pescar, senhorinha.